Olha a água descendo aí Na cachoeira de Missão Velha Sentindo Castanhão em Fortaleza Agora chega rápido, mais ainda Aqui é com a benção de Deus Muita chuva Coisa linda de se ver Faz muitos anos que a gente não vê uma cachoeira Com esse volume de água Coisa linda